Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. 60% da população brasileira desenvolverá em algum momento da vida nódulos na tireoide. A prescrição de genéricos apresentou crescimento de 65%. Motoristas profissionais, ao fazerem curso de reciclagem, podem zerar a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. Liberada a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Mulheres no trânsito representam segurança e menos acidentes. Bragança completa 405 anos de história na Amazônia. Benevide celebrou Nossa Senhora do Carmo. O jornal Vó de Nazaré completou 105 anos de fundação. A música pode ser uma boa aliada na hora de amenizar a tensão. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre segurança nas férias. Hoje é segunda-feira, 9 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 60% da população brasileira desenvolverá, em algum momento da vida, nódulos na tireoide. Entenda o porquê isso acontece. Está tudo bem, até que o organismo comece a atacar ele mesmo. Estamos falando das doenças relacionadas à tireoide. A glândula tireoide é uma glândula super importante para o organismo, porque ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos. E esses hormônios vão agir no metabolismo das células de uma forma geral. As doenças tireoidianas, as principais são as disfunções da tireoide, o hipo e o hipertireoidismo, eles são normalmente de natureza autoimune. Então são doenças que o próprio organismo fabrica, anticorpo, que ataca a tireoide daquele paciente. E tem um caráter mais genético também. Existem algumas formas desse tipo de doença se manifestar. Os sintomas, é claro, variam de acordo com o quadro do paciente. Existem sinais e sintomas que são típicos da doença tireoidiana e que precisam ser reconhecidos pelo paciente, pelo médico, para você investigar as doenças da tireoide e aí fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, o hipertireoidismo, que é a doença mais sintomática da tireoide, ele pode cursar com perda de peso, queda dos cabelos, palpitação, taquicardia, tremor de extremidades, agitação. Esses sintomas são causados pelo excesso do hormônio da tireoide. Quando no outro, no polo oposto, você tem o hipotireoidismo, você vai ter sinais contrários, né? Então, você vai ter um paciente astênico, com falta de energia, com irregularidade menstrual nas mulheres. E aí você pensa na deficiência do hormônio tireoideano, que é o hipotireoidismo. Por causa disso, o tratamento também é diferente entre os casos. O hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, você trata repondo o hormônio que está faltando. Então, na verdade, você não trata a tireoide, você não dá um remédio para ela, mas você repõe aquilo que está faltando e, normalmente, essa reposição é para a vida toda. O hipertireoidismo, não. Existem modalidades de tratamento. Ou você vai tratar com uma medicação específica, né? Para controlar essa superprodução do hormônio tireoideano. Ou você vai tratar com iodo radioativo, também, para tentar controlar essa superprodução. Ou, nos casos mais extremos, com cirurgia, com a tireoidectomia, né? Tirando um pedaço ou tirando toda a tireoide. Para que a população tenha conhecimento acerca das doenças relacionadas à tireoide, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia promoveu a campanha Mitos e Fatos sobre a tireoide. E olha que os mitos não são poucos. As doenças da tireoide, elas estão sempre cercadas de muitos mitos, né? E eu acho que o maior deles é dizer que doença na tireoide engorda, né? Na verdade, no hipotireoidismo, especificamente, você pode ter, assim, um hipo de longa data, não tratado, com TSH muito elevado, você pode ter um estado de edema do paciente. Então, ele retém mais líquido, ele pode ficar com o pezinho mais inchado. Nos casos mais extremos, você pode realmente ter um quadro edematoso mais importante. Mas, quando você trata, quando você começa a repor, aquele edema regride. Então, assim, muitas pessoas acusam a tireoide do ganho de peso. Então, assim, a tireoide não faz ganhar gordura, entendeu? Ela pode dar esse estado de edema, mas não de ganho de peso, de gordura, necessariamente. Mas, será que existe um jeito de prevenir a doença? Não existe forma de prevenir, existe forma de diagnóstico precoce. Então, é importante você reconhecer os sintomas precocemente. Como ela é uma doença também de caráter hereditário, então, os familiares têm que estar mais atentos, né? Os familiares de um paciente com doença na tireoide, porque eles têm uma chance maior de ter do que a população em geral. Mas, não existe uma forma de você prevenir a doença em si. E agora, nós vamos falar sobre habitação. O estado do Pará possui o maior déficit habitacional da região norte, com carência de cerca de 315 mil habitações. Já quando se avalia a carência de domicílios em relação ao total de moradias existentes, a região metropolitana de Belém apresenta o maior percentual do país, com 15,3%. Isso representa mais de 100 mil do total de domicílios em situação de déficit. Somente aqui no Pará, existem mais de 265 mil domicílios vagos, o que daria para suprir mais de 85% da demanda. Já em relação à região metropolitana de Belém, os domicílios vagos chegam a mais de 67 mil, o correspondente a 66% do necessário. O estudo utilizou dados oficiais mais recentes das pesquisas nacionais por amostra de domicílios realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E agora vamos continuar a falar sobre saúde. A prescrição de medicamentos genéricos apresentou crescimento de 65% em 3 anos. Mais barata, essa versão de remédios foi prescrita em 34% das 115 milhões de receitas médicas emitidas entre fevereiro de 2015 e fevereiro deste ano aqui no Brasil. Os dados foram apresentados na última semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a agência, atualmente a gama de medicamentos genéricos disponível no mercado brasileiro é ampla, constituída por 6.300 produtos, fabricados por 120 laboratórios diferentes. Entre os anos de 2014 a 2017, o número de novas drogas genéricas saltou de 146 para 336 unidades, um incremento de 130% no ramo de medicamentos. A Anvisa ressaltou que, em média, os genéricos têm preços 35% menor do que os remédios de referência. E apesar de ser amplamente aprovado pelos consumidores, o medicamento ainda é rejeitado pelos profissionais de saúde. Um preconceito que ainda precisa ser vencido pela agência. No período de férias, muitas pessoas deixam a cidade rumo aos balneários e aos interiores do Estado. A cidade acaba ficando mais tranquila e mais vazia. E com isso, a atuação de assaltantes fica mais propícia. E para evitar que crimes como roubos e arrombamentos ocorram, é que a Polícia Militar venha atuando. Juliana Abrito tem mais informações. Com a chegada do mês de julho, a preocupação das pessoas com a segurança aumenta. Principalmente porque a cidade começa a ficar vazia. E para falar sobre como deve ficar o esquema de segurança durante esse mês de julho, aqui na região metropolitana de Belém, nós estamos recebendo o Tenente Coronel Franco, da Polícia Militar, que vai explicar um pouco para a gente sobre como deve ser a segurança neste mês de julho. Tudo bem, Coronel? Muito obrigada pela sua participação. Como é que vocês estão se organizando para fazer a segurança durante esse mês? Então, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse link com a população. A Polícia Militar, através do nosso Diretor-Geral de Operações, o Coronel Queiroz, e o Comando de Policiamento da Capital, está preparando um esquema no sentido de que nós vamos utilizar a folga do policial militar e vamos alocar o nosso policiamento de forma estratégica, obedecendo a questão da mancha criminal. É bem verdade que no mês de julho, nós temos um aumento nas ocorrências, principalmente de arrombamento de residências, porque as pessoas vão para o veraneio, vão para os balneares e as suas residências ficam desocupadas. Então, o meliante começa a observar aquele movimento. Então, nós temos aí um aumento no número de arrombamentos da residência. O que dificulta o trabalho da Polícia Militar é que os arrombamentos são feitos pela porta dos fundos e, na maioria das vezes, pelo telhado. Então, nós vamos alocar o policiamento de acordo com a mancha criminal, com as estatísticas. E pedimos, vai aqui logo uma primeira dica, para que a pessoa, a família, quando desloque para o veraneio, veja aquele morador de confiança, aquele morador que é como se fosse um irmão e avise, dê ciência, olha, eu vou estar fora pelo período de tanto a tanto, esse aqui é o número de contato, entendeu? E fora isso, que a população tenha sempre o número 190 para ligar para a Polícia Militar e o diz que denúncia o 181, que é uma ferramenta muito importante hoje. Eu costumo dizer que a Polícia Militar hoje não faz mais segurança pública sozinha. Ela precisa dessa parceria, desse apoio da comunidade. Então, o morador está vendo uma movimentação estranha, de um veículo estranho, que é incomum na redondeza, vamos fazer o uso do diz que denúncia, que a Polícia Militar, de imediato, vai verificar e fazer o levantamento do que se trata essa ocorrência. Tem algum trecho da cidade que seja mais perigoso nesse período e que vocês vão dar prioridade durante esse mês? Pois é, nós vamos dar prioridade para as residências, né? Por conta do aumento do número de arrombamentos. Como eu falei para vocês, nós temos a mancha criminal. A gente vai alocar o nosso policiamento de acordo com a mancha criminal. Nós temos que atender a demanda também dos balneários. E para isso, a determinação do comando é que a gente está puxando o policiamento, puxando o policial militar, para tirar o policiamento que a gente chama de policiamento extraordinário, que vem dando um resultado bastante significativo nos números. A gente sabe que tem muita gente que continua na cidade mesmo durante o período de férias. Quais são as dicas para essas pessoas, para que elas se mantenham seguras? Pois é, aí o que a gente fala é procurar deslocar para o seu lazer em locais que tenham estacionamento, evitar a questão dos locais ermos, dos locais com pouca movimentação. Porque aí, o que a gente tem que ter em mente? O meliante, ele vai atacar aquela situação onde ele vê maior fragilidade. Então, procurar andar em grupo, procurar evitar determinados locais, determinados horários, local ermo, horários da noite em que seja facilitada a ação delituosa. O senhor já deu algumas dicas para quem pretende sair da cidade? Existem outras orientações para essas pessoas? É, o principal é, como eu falei, hoje não dá mais para a gente fazer segurança pública apenas com polícia militar. Então, como é que seria, qual seria a dica principal? A questão do vizinho, por quê? Porque ele vai estar lá monitorando, vai estar olhando e a qualquer momento pode fazer o contato com o proprietário do imóvel. Lembra que a gente falou no começo da entrevista o quê? Que aumenta o número de arrombamentos pela porta dos fundos e pelo telhado. Dificulta a ação da polícia militar. Então, agora vem o outro, vamos dizer assim, o outro link. É a participação da população ajudando a polícia militar a fazer a segurança pública de forma completa. Que seria o quê? Fazendo o uso do disco de denúncia e acionando a polícia no caso das movimentações estranhas. Isso é básico, isso é fundamental e é o que mais traz um resultado positivo. E vocês vão ter algum tipo de reforço no policiamento, do número de policiais nas ruas durante esse período? Vamos, como eu estou falando. Como a polícia militar tem que atender a demanda que é muito grande, principalmente nos balneários, para que a capital, a nossa região metropolitana não fique descoberta, nós estamos utilizando o policial militar no serviço extraordinário. Ou seja, ele já tem aquela escala dele ordinária e ele é chamado para o serviço extraordinário. Justamente para a gente atender essa questão que, especificamente no mês de julho, ela aumenta. Ok, então a gente agradece muito a sua participação. Desejo um bom trabalho para a polícia militar, que o número de violência a gente consiga sanar, diminuir durante esse período. Muito obrigada. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. E agora vamos falar do fluxo de retorno de veículos à capital paraense depois do final de semana. A movimentação de veículos foi intensa na rodovia BR-316, no sentido de retorno a Belém neste domingo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Não houve a inversão de fluxo no sentido interior e o cancelamento da inversão aconteceu para garantir a segurança dos condutores. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Trânsito atuaram para orientar o trânsito em locais estratégicos, como o Trevo de Mosqueiro, a Entrada de Benfica, a Pirelli e Marituba, entre outros locais. O Departamento de Trânsito de São Paulo autorizou que os motoristas das categorias C, D e E, que exercem atividades remuneradas ao fazerem o curso de reciclagem, zerem a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. E vamos entender como funciona esse processo de reciclagem de condutores de veículos aqui no Pará. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 120 brasileiros morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito. E boa parte dessas ocorrências poderiam ser evitadas se houvesse prudência por parte dos motoristas. Por isso, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará trabalha na reciclagem dos condutores. O artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata da questão das penalidades aplicadas ao condutor infrator. E uma das penalidades é a obrigatoriedade da realização do curso de reciclagem, que é imposta pela autoridade de trânsito. Então, a única autoridade de trânsito que pode determinar esta penalidade é a diretora-geral do DETRAN. Então, um exemplo, se o condutor, no período de 12 meses, ele cometeu infrações que pontuaram um total de 20 pontos ou mais, aí vai se aplicar a necessidade da penalidade de curso de reciclagem para aqueles condutores que não exercem atividade remunerada. Para os condutores que exercem atividade remunerada e que são habilitados na categoria C, D e E, o total de pontos máximos são 14 pontos. A partir disso, eles vão ter que realizar a reciclagem. Com foco na recuperação da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, a reciclagem exige a carga horária mínima de 20 horas. A reciclagem é um curso teórico que envolve a formação do condutor. Legislação de trânsito, direção defensiva, noção de primeiros socorros. Ou seja, é este condutor habilitado ir para uma sala de aula, receber essas orientações e realizar uma prova onde ele tenha que ter um aproveitamento mínimo de 70% para que possa ser considerado apto a voltar a conduzir o veículo automotor. Só este ano, 21 condutores já passaram pela reciclagem na Escola Pública de Trânsito. Além das aulas teóricas, eles também participam de ações educativas e treinamentos. A garantia de um condutor mais consciente. Aqui na Escola Pública de Trânsito, hoje nós estamos trabalhando com uma outra situação. São aqueles condutores que tiveram uma suspensão ou a obrigatoriedade da medida socioeducativa aplicada pela justiça. Então, são condutores oriundos da justiça que podem até nem ter tido o registro da infração que ele cometeu. Mas houve um boletim de ocorrência, houve um inquérito policial encaminhado para a justiça e o juiz determinou a suspensão do direito de dirigir e a obrigatoriedade da reciclagem. Neste caso, nós estamos atendendo esses condutores especificamente. Para evitar que o motorista tenha problemas de certificar que passou pela reciclagem, o Detran faz uso da biometria e da telemetria para confirmar a presença do condutor no curso. Outra coisa importante é que essa reciclagem seja realizada em um local cadastrado do Departamento de Trânsito do Estado. Hoje, a reciclagem prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, elas são realizadas no Estado do Pará pelos Centros de Formação de Condutores, que são os CFCs, as autoescolas. Então, o Detran faz o recolhimento do documento de habilitação, isso após a instauração de um processo administrativo, a publicação da portaria que faz a suspensão do direito de dirigir e ele procura um CFC. Quando ele conclui esse curso de reciclagem, o CFC faz a certificação virtual, que automaticamente também já alimenta a Base Nacional de Condutores no Departamento Nacional de Trânsito. Portanto, ele vai estar, assim, cumprindo essa etapa. A Receita Federal libera hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda, a informação sobre o pagamento e para quem fez a declaração deste ano e contempla ainda restituições residuais. A consulta é referente ao segundo lote do imposto de renda da pessoa física e inclui também restituições residuais dos anos de 2008 a 2017. Este ano, 3.360.917 contribuintes serão ressacidos pela Receita. Desse total, 3.358 contribuintes são idosos acima de 80 anos. 49.796 têm entre 60 a 79 anos, 7.159 têm alguma deficiência física ou mental e 1.120.771 têm como principal fonte de renda o magistério. Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site www.idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone pelo número 146. Este ano, a Receita restitui o valor equivalente a 5 bilhões de reais a partir do dia 16 de julho. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Mulheres no Trânsito representam segurança e menos acidentes. Bragança completa 405 anos de história na Amazônia. Benevide celebrou Nossa Senhora do Carmo. O jornal Vó de Nazaré completou 105 anos de fundação. E a música pode ser uma boa aliada na hora de amenizar a tensão. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre trânsito. Uma pesquisa realizada aponta que quando se trata de segurança no trânsito, a mulher está à frente do homem. O comportamento feminino no trânsito traz menos acidentes e mais estabilidade. Você já deve ter ouvido a seguinte frase. Mulher no volante, perigo constante. Mas não é isso que aponta uma pesquisa feita pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O cara disse para mim, tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante. E quem não sabe dirigir, quem não sabia dirigir na verdade era ele. Eu acho que as piadas são constantes e elas são piores quando elas vêm da própria mulher, na verdade. Porque a mulher fala, tinha que ser uma mulher dirigindo. Eu acho que isso tudo deve ser combatido, mas de fato rola piadinha, rola até o assédio mesmo. Eu acho que isso acontece desde o momento que você vai tirar uma habilitação, que eu já ouvi algumas situações de amigas minhas que sofreram assédio. Desde o momento da habilitação, quando você tem, por exemplo, na autoescola motoristas, homens, não tem mulheres. Então, quando você vai fazer o teste no Detran também. De acordo com o levantamento feito pelo órgão, 91,1% dos condutores vítimas de acidentes são do sexo masculino. Entre as mulheres, esse índice é de 6,4%. Segundo a pesquisa, as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito. O principal acidente em que as mulheres são vítimas são os atropelamentos, que corresponde a 40% desse grupo. Eu tirei minha carteira aos 18 anos e hoje tenho 50 anos. Então, faz bastante tempo que eu dirijo. E graças a Deus, sempre com muita cautela, sempre procurando respeitar, eu sempre penso da seguinte maneira, aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu não faço aos outros. Então, eu procuro dirigir com cautela, eu procuro ser responsável, eu não bebo, nunca bebi, dirigir, nunca, e sempre respeitando o meu próximo. Uma reclamação constante das motoristas é o desrespeito no trânsito. Falta de respeito, principalmente dos ônibus, taxistas, as vans, e não respeito as mulheres. Geralmente, quando a gente está no meio do trânsito, a gente joga o sinal para mudar de faixa, eles nunca respeitam. Eu acho que impera a falta de educação dos motoristas, a gente tem que lidar com fila dupla, ausência de sinalização. A pessoa, ela simplesmente atravessa a tua frente, ela não liga o pisca-pisca, ela não liga o alerta, e a gente tem o hábito também de querer parar próximo do nosso destino. Não existe a concepção de andar um pouquinho mais para chegar no seu local de destino. Eu acho que impera também o egoísmo entre os motoristas. Inclusive, um dia desse, um motorista de um carro disse para uma amiga minha, tinha que ser mulher. Isso é uma expressão horrível, né? Porque, hoje em dia, eu acho que o número de infrações com mulheres são menor quantidade do que com os homens, né? Então, as mulheres, elas são mais cautelosas, prestam mais atenção, né? Obedecem o sinal de trânsito, não furam sinal, né? Respeitam as faixas de segurança e tudo isso faz com que você seja uma boa motorista, né? Eu acredito nisso. Conduzir os veículos de locomoção faz parte do dia a dia das mulheres. Utilizar a paciência e a civilidade são atitudes que devem marcar o comportamento no trânsito. A gente, hoje em dia, a jornada da mulher é muito intensa, né? Você é mãe, você é dona de casa, você tem que ajudar o seu marido, você trabalha fora. Então, você tem que ter mobilidade, né? Para poder conseguir vencer o dia. E ainda falando sobre trânsito, segundo dados divulgados pelo DPVAT, o número de indenizações pagas às mulheres por acidente de trânsito representam apenas 25% das solicitações feitas à seguradora. De acordo com a seguradora, as mulheres são mais prudentes no trânsito, por isso, se envolvem menos em acidentes. No ano passado, 384 mil indenizações foram pagas pelo DPVAT às mulheres, o equivalente a um quarto das restituições por acidente de trânsito em todo o país. Os maiores índices de indenizações entre pessoas do sexo feminino estão nas faixas etárias de 25 a 34 anos, com 6,3%, de 45 a 64 anos, com 5,7%, e de 35 a 44 anos, com 4,9%. Em contrapartida, os maiores índices de indenizações entre pessoas do sexo masculino estão nas faixas etárias de 25 a 34 anos, com 20,6%, de 18 a 24 anos, com 17,2%, e de 45 a 64 anos, com 16% das indenizações. Mesmo com o cuidado ao volante, dos 67 milhões de motoristas no país, apenas 34% são mulheres. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de São Domingos do Capim, a terça-feira será parcialmente nublada. O dia começa encoberto e quente. Não chove no município, que terá temperatura mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Igarapéaçu, no nordeste paraense, a previsão é que o dia tenha sol com nuvens. Não há chances de chuva e a temperatura deve variar entre 23 e 33 graus. Em Nova Timboteua, o dia terá muito sol. De tarde, o tempo fica encoberto, com possibilidades de chuva passageira em pontos isolados no município. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima chega a 31. O município de Jiparaná, em Rondônia, deve registrar tempo seco na manhã de terça-feira. O clima quente se estende durante boa parte da semana. Os termômetros marcam temperatura mínima de 18 graus e máxima de 26. Em Tefé, no Amazonas, assim como no final de semana, o tempo segue encoberto, sem sol. Não há previsões de chuva. A temperatura deve variar entre 22 e 28 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o dia terá pouco sol e muitas nuvens. Deve chover forte e rápido em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 30. Conhecida como a Pérola do Caeté, a cidade de Bragança comemorou ontem 405 anos de fundação. Uma das cidades mais antigas do estado do Pará. O município ainda conserva as suas tradições. Banhada pelo rio Caeté, a cidade de Bragança fica a cerca de 200 quilômetros da capital paraense. Descoberta pelos franceses e colonizada pelos portugueses, o município mantém vivos seus prédios históricos, que narram a influência europeia no município. Portada pela maior faixa contínua de manguezal do mundo, a cidade abriga mais de 100 mil habitantes, que no mês de dezembro podem ver de pertinho a festa da Igreja de São Benedito, projetada pelos jesuítas em 1953 e a festa da Marujada, que encanta turistas e paraenses. Popular pela culinária, Bragança é responsável pelo maior polo pesqueiro do Pará, possui grande atividade agropecuária e extrativismo de caranguejo, além de possuir uma das farinhas mais populares do estado. E em Benevides, município pertencente à região metropolitana de Belém, que é conhecida como o berço da liberdade, porque foi a cidade pioneira do estado do Pará a libertar os escravos e a segunda do Brasil, no dia 30 de março de 1884, quatro anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. E neste final de semana, o município homenageou Nossa Senhora do Carmo. A celebração de uma missa campal na comunidade de São Sebastião, na vila de Camutana, deu início à programação e reuniu dezenas de paroquianos. Após a missa, a imagem foi introduzida ao carro e seguiu em cortejo pelas ruas do município. No trajeto, inúmeras homenagens. Esta paroquiana, por exemplo, rendia sua gratidão a uma bênção que atribui à intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Sou muito grata à Nossa Senhora do Carmo, porque ela me curou dos meus olhos. Eu estava com uma catarata muito séria, não enxergava mais nada. Então, eu pedia para o amado filho dela sempre me emprestar os olhos. E ele me emprestava. Eu sou muito grata à Nossa Senhora, porque tudo é a força de Maria, é o amor de Maria. Assim como ela carrega o amado filho dela nos braços, ela também me carregou. Este ano, a festividade tem como tema Mãe do Carmelo, ajudai-nos a ser sal, luz e fermento, alusivo ao ano do laicato, vivido durante todo este ano pela Igreja Católica. Para o paroco, a devoção que já ultrapassa as seis décadas, pretende mostrar o exemplo de devoção e amor de Maria. Nós estamos procurando aprender de Maria a colocar-nos ao serviço dos irmãos. Que Maria abençoe a todos, estenda o seu manto de proteção sobre todos os que nos acompanham neste dia de festa. E no último dia 5 de julho, o jornal Voz de Nazaré completou 105 anos, um dos principais veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém, que contribui para a evangelização na Amazônia. O jornal foi fundado em 1913 pelo padre Florence Dubois. O objetivo era divulgar as atividades da paróquia de Nazaré. 90 anos mais tarde, o jornal deu um novo passo, muito importante para a sua história. Passou a integrar a Fundação Nazaré de Comunicação, na época administrada por Dom Vicente Zico. Desde então, o Voz de Nazaré se dedica a semanalmente levar à comunidade católica notícias envolvendo a Igreja de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Além de apresentar em suas reportagens problemas sociais locais enfrentados pela população, respeitando sempre a dignidade humana e valorizando a cultura regional. E claro, esse trabalho só é possível graças aos jornalistas, editores, diagramadores, fotógrafos e voluntários, que se dedicam para manter vivo o jornal que leva a evangelização a milhares de pessoas. Distribuído às sextas-feiras para cerca de 25 mil leitores, o jornal Voz de Nazaré pode ser encontrado nas principais bancas da cidade, na própria Fundação Nazaré e em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém, além de outras localidades paraenses. Música Na última matéria de hoje vamos falar sobre música. O nível de preocupação dos brasileiros cresce a cada dia, seja pelos problemas políticos que o país enfrenta, de segurança pública ou de economia. Tudo é motivo para a tensão. Na contramão desse sentimento de aflição, a música pode ser uma boa aliada na hora de diminuir ou amenizar esse estado de tensão. As manhãs da nossa equipe de reportagem começam assim, entre uma matéria e outra música, um momento de respiro na correria do nosso dia a dia. Assim como a gente, muitas pessoas encontram na harmonia da melodia musical um momento de contentamento. Primeiro porque nós somos uma sinfonia. O nosso corpo é cheio de sons. É o nosso batimento cardíaco, é a nossa respiração, é o sangue correndo em nossas veias. E só o fato da nossa comunicação já é um elemento forte. E a gente tem uma necessidade muito grande de se expressar. Então o cantar já é, digamos assim, o primeiro instrumento musical que surge dentro do processo. Com uma relação tão íntima com o ser humano, a música acabou se tornando também uma terapia. É o que chamamos de musicoterapia. A musicoterapia tem a função de usar a música como um instrumento para desenvolver o ser humano, para reabilitar, para trabalhar algumas necessidades, trabalhar com alguns traumas e com alguns problemas que a pessoa tenha. Como uma terapia qualquer, como fisioterapia, como psicologia. A musicoterapia usa a música como um instrumento, uma ponte para estar relacionando as necessidades que o cliente tenha com aquilo que a gente quer alcançar, que é o quê? Uma qualidade de vida. O mundo é cercado por sonhos. Por onde a gente passa, tem música em todo lugar. Se você é um cantor, compositor ou não, isso não depende. Ninguém está imune aos benefícios que a música é capaz de trazer para o ser humano. Quando questionamos quem passa horas escutando música sobre qual sentimento que as canções despertam, a resposta é a mesma. Ah, fico feliz. Eu acho que eu esqueço meus problemas. Uma coisa muito boa. Porque eu só escuto músicas para melhorar o meu humor, na verdade. Ai, eu me sinto paz, eu me sinto tranquilo. É algo normal, já faz na rotina, já. Mas, e quem é responsável por compor essas músicas? Será que escreve já pensando em como deseja que as pessoas se sintam? Às vezes vem muito no feeling, né? Do que a galera do hip hop chama de flow, né? Tipo, aquele negócio que está na tua cabeça e tu deixa só fluir. Mas, muitas das vezes, a gente consegue compor pensando em matemática, né? Dizer assim, ah, eu vou compor uma música mais romântica. Então, é necessário tu pensar que todos os elementos daquela música, eles indiquem aquilo que tu está escrevendo, que tu está querendo passar como mensagem, né? Prova de como funciona esse processo é a nova canção de Giovanni. A música Somos Nós. Um trabalho completamente diferente do que ele está acostumado a fazer. A gente pensou em fazer ela justamente com um tom um pouco mais alegre, digamos assim, meio jazz, meio MPB. Então, a gente colocou alguns elementos que seriam característicos disso para passar a mensagem que a música queria falar, que é uma declaração de amor, né? Algumas vezes, até para quem é da área, o sentimento que a música acaba despertando surpreende. Muitas das vezes a gente escreve uma música, faz uma música, e percebe que ela toma proporções ainda maiores, que as pessoas interpretam ela com coisas mais do que tu podia escrever, sabe? Pensar que elas tiram daquela música aquilo que também elas sentem. Então, elas se enxergam naquele trabalho que tu fizeste. Não existe música boa ou ruim, né? Existe música que lhe faz bem, como qualquer outra atividade que você gosta de fazer, né? E deve ser consumida, ou pode, né? Ou deve ser consumida sem restrição. Acredito que é a minha vida. Eu vivo música 24 horas por dia, sabe? Por mais, às vezes, eu não estou escutando, às vezes eu estou compondo, às vezes eu estou cantando, às vezes eu estou ensaiando. Então, a gente vive a música 24 horas por dia, e é algo muito importante para mim na minha vida. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é o 9802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música